Olá pessoal tudo bem com vocês? Estamos aqui para mostrar para vocês algumas curiosidades desse animalzinho que eu sou fã desde criança e tenho certeza que todos vocês aí também gostam. Se alguém viu o short e entrou aqui em curiosidade, eu queria mostrar para vocês algumas das curiosidades que eu aprendi ao longo da minha vida profissional com as aves. Então nós estamos aqui com aves de postura que produzem ovos para consumo humano. Pessoal, você sabia que a ave não tem glândulas sudoríparas? Está vendo como é que ela está aí, a posição das asas dessa ave? Levemente abertas, ela quer aparecer aí. Isso aí é em função da ausência de glândulas sudoríparas e consequentemente ela deve fazer então a compensação abrindo as asas. Deixa eu filmar aí, senão o pessoal do YouTube não vai conseguir assistir vocês aí. Isso aí ela faz então, além da abertura do bico, a abertura das asas para compensar então a... Olha aí de novo, ó. É para compensar então a perda do calor porque embaixo das asas é onde tem então grande irrigação sanguínea que faz com que o fluxo do ar que entre por baixo das asas refrigere o sangue desses animais pela ausência de glândulas sudoríparas. Está um pouquinho quente aqui no sul, está com previsão de chuva. Então a gente acredita que com esse abafamento aí esses animais acabem sofrendo um pouco, né? Então mais uma dica, mais uma curiosidade sobre as galinhas, sobre as aves é que elas não possuem glândulas sudoríparas. Então elas têm que fazer um processo chamado processo convectivo que é a abertura das asas para poder então refrigerar o sangue que passa por baixo então aí das asas e que acaba então com a passagem do ar frio diminuindo a temperatura corporal das aves. Lembrando, quem não sabe, a temperatura corporal de uma ave é em torno de 41 graus centígrados. Bem alta, né pessoal? Bem alta, né pessoal? Bem alta, né pessoal? Pessoal, outra curiosidade aqui, estão vendo esses grãozinhos pretos aqui na ração das aves? Isso aqui é calcário, elas comem para fazer a fortificação da casca, para tornar a casca do ovo mais forte e evitar as quebras, principalmente durante o transporte e a comercialização dos ovos. Então tem bastante calcário, o teor de calcário é bastante elevado nas aves, para fortificar a casca. Tá bem? Mais uma dica e mais uma curiosidade para vocês. Olha só, mostrar curiosidade para vocês aí. Elas gostam de aparecer na câmera, olha aí, olha como é curiosa, a ave é muito curiosa pessoal. É um animal extremamente dócil, é um bom limpador de pátio, ou seja, se você tem problemas aí na sua casa de escorpião, aranhas, quer ser famosa também né? Diz oi para o YouTube aí, diz oi para o pessoal. Então se você tem problemas de infestação com aranhas e escorpiões, olha aí. São animais que podem te ajudar muito, tá? A galinha acaba fazendo essa limpeza de pátio, tá bom? Olha aqui pessoal, por que a ave faz isso quando você se aproxima dela? Ficou paradinha pessoal, por que que ela faz isso? E aí se eu massagear ela aqui, na região do dorso, quer ver? Olha só. Pessoal, isso é o reflexo da presença do macho né? Como é uma criação de aves de postura comercial, não tem o macho, a nossa presença estimula elas a se acrocarem, para fazer o acasalamento para possivelmente a produção de um pintinho, de um filhote. Tá bom?